Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor assim não é amor, é sonho, é ilusão Pedindo tantas coisas que não são do coração Quem quiser encontrar o amor Vai ter que esperar, vai ter que esperar Amor que pede amor, somente amor já vai chegar Pra gente que acredita e não se cansa de esperar Feliz então sorrindo minha gente vai cantar Tristeza vai ter fim, felicidade vai chegar Feliz então sorrindo minha gente vai cantar Tristeza vai ter fim, felicidade vai chegar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que esperar